O Quinozócio está aqui na Celeiro, é uma conjuração mineira, não está independente, eu não quero nenhum independente, é confidência mineira, conjuração mineira. A Maria Efigênia, eles falam que não ia ser repulcroedada, ia ser reinado, já tinha até a rainha, que era filho da Varela Peixoto, mas não era, ela era chamada de princesa por causa da educação que ela teve, desde quando nasceu, com precevitores europeias, eles eram muito ricos, e ela caiu daqui, passou a passar no meio do caminho, que ela quebrou o pescoço, com 15 anos ela faleceu. Você falou que a Barbiodora sofreu muito, por que professor? Pelo que ela passou, o que que ela passou? Bom, primeiro que a Alvarela foi presa subitamente, ela foi presa, antes de ela ser presa, ela foi cognominada, a Barbiodora, a heroína da inconfidência, ou a heroína da conjuração, mas não está na história mais como a heroína da inconfidência. Por que a heroína da inconfidência? Porque, embora ativamente ela não emiscuiu na conjuração, não participou das reuniões, mulheres. É lógico que ela participava como esposa do José Ignácio Maria Pessouro, porque começava muito com ela, os dois se davam muito bem, os dois eram poetas, se davam muito bem mesmo. E a notícia que chegou, que tinha sido denunciada do Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos membros, denunciada da Escola de Barbacena, aquela conjuração, ele se trampou no quarto, porque não foi um dia só pegando todo mundo, só pegando um a um, e ele se trancou num quarto, desde aí, há poucos dias, se ajudava, falou para a Bárbara Herodora, falou assim, para a esposa dele, né, dentro de casa, só testemunha, falou assim, eu sei a maneira de sair fora disso. Porque ele, com os Luís Consulto, ele sabia da pena, era a pena de lhesa majestade, era a morte dela, era a forca. Ele sabia da gravidade, era o que mais sabia da gravidade, e ele, Tomás Antônio Gonzaga e o Claudio Manuel da Costa, é que sabiam mais de tudo da gravidade do que estava fazendo. e quando ele saiu do quarto, ele falou para ela assim, eu vou denunciar. Aí ela caiu de joelho e abraçou as pernas dele e falou assim, pelo amor de Deus, não faça uma desonra dessa com a nossa família, nem com você. antes da morte do que eles vão, levanta e vai em frente. E daí eles foram, pegaram ele, botaram o grilhão nos pés, no pescoço, foi dessa maneira, foi o Rio de Janeiro, foi das cobras e nunca mais viu para ele. Ele adorava a filha. Então, levaram de lá, depois de três anos, nas cobras, ele foi para Ambaca, Ambaca é uma cidade da África, um presídio que tinha, na cidade da coroa burguesa, e ele morreu, logo no ano seguinte ele morreu. O Cláudio Moreira Costa, que eles acham que não suicidou, que ele foi enforcado, mas a história gravou com o suicídio. Essa prisão no Rio de Janeiro, foi terrível. Começa que foi isolado. Esse cara isolado três anos, um do outro, em isolamento total, ficava sem conversar. Tanto que na festa do enforcamento, eles se encontraram, ficaram quatro horas juntos, tudo barbado, não estava se conhecendo um ao outro, tudo rasgado. E se abraçava chorando, logo depois da prisão, um ano depois, já veio o Alvará, falando para condenar a forca só o chefe, ou os chefes. Mas considerando que podia ser só o resto, mas que aqui desse um tratamento exemplar para os outros também. O tratamento que eles viram foi para Ambaca, todos condenados à morte. E isso manteve, durante os três anos que eles vieram a presa, ficaram condenados. E aquele último dia, até o último instante, eles estavam pensando que ia morrer na forca, todos. Inclusive a Maria Peixoto, até no último instante, essa advogada ainda estava lutando para livrar a morte. Nem que fosse para degredo, nem que fosse para função perpétua. Ele estava lutando ali com todos os recursos, embora não tivesse mais recursos, ele estava fazendo recursos. Até que veio o beirinho no último instante, na noite do dia 20 de abril de 1792. Ele disse que ia ser enforcado cedo. Ele falou, não vai ser só o chefe. Então quem que é o chefe? Aí o tratamento falou, isso foi eu. Eu quero o chefe. Ele falou, você vai perder a vida. Ele falou, dez vidas eu daria para salvar a vida deles. Frase dele. Eles falam que foi um boçal que foi enforcado. Ele ficou quatro horas, das sete horas da manhã até meio-dia, cinco horas. Lá no Casa Falso, com discursos, aquelas coisas tudo. Ele ficou lá, onde ele mostra que era ele mesmo. Inclusive ele falou para o Carrasco, vamos lá com isso. Acaba lá com isso, não estou aguentando mais. Sabe? Aquele sofrimento de passar pelas ruas todas, tempo em tempo, anunciando porque quer morrer, como fazer com os condenados. Condeno o réu. Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, a que seja conduzido pelas ruas ao lugar da forca, e que nela morra a morte natural para sempre, e que de morte morto lhe seja cortada a cabeça e levada a um lugar mais público para ser pregada num poste mais alto, e seu corpo será dividido em quartos que ficarão expostos pelo caminho das minas até que o tempo os consuma. Não traias o teu rei, nem por pensamento, que as aves do céu levarão a ele a tua voz. Eis como se manifesta o amor e o maternal cuidado de nossa Augusta Soberana. No dia 7 de setembro de 1822, assistiram a Independência do Brasil? Há poucos deles. Aqueles 16 foram presos da hora, e alguns chegaram a ter a independência do Brasil. O sonho deles, né? O sonho deles, né?